Olá, pessoas lindas e maravilhosas! Tudo bom com vocês, gente? Olha só como eu tô começando o vídeo de toquinha, mas na verdade é porque eu vim explicar o vídeo, gente. Senão vocês não vão entender nada, tá bom? Vocês vão falar assim, nossa, ela tá em um lugar, depois de aparecer no outro, fazendo uma coisa, depois de fazer no outro. É porque eu tava sumida esses dias, porque esses dias eu fiquei bastante dias fora, né? Então eu vou começando explicando pra vocês, tá? Tá? Primeiro, gente, eu fiquei em Itabira, porque a minha van deu um probleminha. E aí eu fiquei na casa de uma amiga e eu aproveitei no dia seguinte pra ver o Jonathan. A gente saiu, fomos tomar um milkshake, vocês vão ver no vídeo. E aí, à noite, eu fui pra casa da minha outra amiga. Tudo isso em Itabira, tá? Da minha outra amiga lá em Itabira. E a gente fez uma porção na casa dela. No dia seguinte, fomos trabalhar. Aí eu voltei pra casa, né? Que é a casa da minha mãe. Aqui em Molevade, voltei pra João Molevade. Aí no dia seguinte, eu levei minha mãe no dentista. Fomos no centro. Ok. Aí, no dia seguinte, eu fui trabalhar. E depois que eu voltei de trabalho, eu fui pra casa da minha outra amiga. Aqui em Molevade, gente, no motor, né? Pra casa da minha outra amiga. E lá a gente fez carninha, fizemos porção novamente. Fizemos muita coisa gostosa, que eu dormi lá, vocês vão ver. Fiquei no outro dia, tomei um cafezinho da manhã com elas, com a Kelly e a Fran, no dia seguinte. E aí, depois, gente, eu vim pra casa, fiquei mais uns dias em casa. E aí, novamente, esse fim de semana, eu retornei pra Itabira. Que é onde vocês vão ver um pedacinho meu com o Jonathan, o Jonathan colocando essa talinha no meu pé. Porque eu fiquei com ele esse fim de semana, aproveitando mesmo, gente. Porque essa semana é aniversário dele e na próxima semana é o meu aniversário. Então, a gente faz aniversário juntos, né? Então, a gente tá aproveitando ficar mais junto esse mês, tá? Então, é isso. Já vão dando like nesse vídeo. Escreve no meu canal se você não for inscrito. Ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo. E é isso, gente. Aí, o que que eu fiz? Pra vocês, foi meio que um resumão de tudo que eu fiz nessas minhas últimas duas semanas. O vídeo vai ser rapidinho, mas vocês vão conseguir ver um pouquinho de cada coisa. Ah, e outra coisa. O Jonathan, ele tá morando sozinho agora. E aí, depois, eu vou gravar pra vocês um matu pela casinha dele. A gente vai conversar com vocês sobre isso, essas coisas. Eu ia mostrar, gente. Só que eu esqueci. Eu quis tanto aproveitar o dia com ele. O fim de semana com ele, que eu não consegui gravar pra vocês. Mas, se vocês pedirem muito, eu vou e gravo. Chamo ele aqui pra gente contar pra vocês como que tá sendo a experiência dele. Enfim, é isso. Então, bora pro vídeo. E aí, depois, eu vou gravar pra vocês. 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 Tchau, tchau. Oi, gente, bom dia. Eles passaram dois dias e eu não estou na minha cidade, tá, gente? Eu tô em Itabira, na casa da minha amiga. É verdade, fiquei na casa de uma amiga ontem e hoje na casa de outra amiga. A gente fez várias coisas legais. Fizemos porção ou churrasco? Porção? Fizemos porção. Aí eu vou deixar a fotinha passando pra vocês por aqui ou por aqui. Porque a gente fez tanta coisa. Fizemos contra filé, fizemos anel de cebola, batata com bacon e mussarela. Fizemos toicinho de barriga. Mas o que nós fizemos? Foi só, né? Linguissinha. Ai, gente, tava uma delícia, meu Deus. E a gente fez tudo na airfry. É, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu já quero uma airfry dessa, tá? Peguei, tirei foto da airfry da minha amiga. Porque eu vou comprar uma dessa. E aí, quando eu comprar, eu mostro pra vocês direitinho e tal. Quando eu comprar, daqui uns anos, não sei, né, gente? Daqui uns meses, pode ser uns dias, uns anos. Enfim. Mas quando eu comprar, eu mostro pra vocês, tá bom? Agora eu tô indo trabalhar. Tô aqui com minhas malas. Olha, gente, uma mala aqui. Outra mala aqui. Gosta a mala do Cirlene ali? Não, não, não. A mala do Cirlene. Outra mala. Aqui, gente, Graciene. E a amiga Cirlene também. A gente trabalha juntas. E a gente perdeu o ônibus. E agora a gente vai pegar outro ônibus, tá bom? Mas, gente, eu não consegui... Eu não gravei nada pra vocês. Eu aproveitei o dia. Ontem, Gressene, fiz minha unha. Na verdade, a mão. Foi eu que passei o esmalte. O pé, gente, ficou muito bom. Eu podia ter gravado pra vocês, tá? E é isso. Agora eu vou pro plantão. Amanhã eu volto e falo mais um pouquinho com vocês. Oi, gente. Estamos aqui no dia seguinte. Com mãe. Agora não é mãe. Suando até a tampa do nariz. Tanto calor. Depois de três dias, gente. Eu fora de casa. Voltei pra casa. Vem fazer minha mãe no dentista. Gente, vocês gostam de vlog grande? Porque esse vlog tá ficando enorme. Juntei tudo pra vocês num vlog só. E eu pretendo postar ainda hoje esse vlog pra vocês. Oi, gente. Do nada eu voltei em um ambiente totalmente diferente. Na casa da minha amiga. que é linda aqui. E a minha amiga tá ali, francesana, que vocês já conhecem, né? A gente fez hoje muita comida, gente. Muita carninha. A amiga vai dar direitos autorais. Obrigada. Então, a gente comeu muita coisa gostosa. Muita carninha. E agora a gente vai dormir na casa da Fran. Amanhã cedo eu volto pra casa. Devo gravar pra vocês mais um pouquinho. Mas é isso. Amanhã cedo depois das oito. É. Eu pus meus salários pra despertar nove horas. Tá tarde? Tá maravilhoso. Então tá. Então é isso, gente. Não gravei pra vocês porque a gente ficou conversando, papiando, comendo. E aí eu nem gravei nada e tal. Mas foi bem legal. E a Kellen tá aqui vendo status. Dá oi, Kellen, pro vlog. Fran já deu, né, Fran? Oi pro vlog. Então tá, gente. Até amanhã. Bom dia, gente. Acordamos. E a Fran fez pra gente café, gente. Eu já tomei, né? Kellen tá aqui tomando. E agora... Eu tô te tocaindo, gente. Meu Deus, eu tava contra a luz. A gente tá aqui tomando café. Daí daqui a pouquinho eu tô indo embora. Tô tomando um cafezinho. Muito bom, gente. Meu Deus. Né, amiga? Verdade. Toma, delícia. Pensa no cafezinho bom. Muito bom. Dá vontade de ir embora? Dá vontade de ficar aqui, né? Dá. Mas a gente vai embora aqui. A gente tem muita coisa. Kellen tem que fazer o almoço na casa dela. Eu tenho que... Ah, eu fiz a unha dela, gente. Do pé ontem. Ficou bom? Ficou lindo. Depois a gente posta fotos. Depois a gente posta fotinha, gente. A gente tá ali. Já tomou café, Fran? Tchau. Então é isso, gente. Vou tirar minha touquinha. Porque daqui a pouquinho eu tô indo embora. Bom dia, gente. Tô indo trabalhar. Tá muito frio, meu Deus. Agora estão 5h40 da manhã. Oi, gente. Olha aqui o meu próximo. Que bom. Conseguiu? Põe no primeiro, amor. Gente, os últimos vídeos do canal foram bem grandes, né? Fiz aí vídeos de quase meia hora, de 20 minutos. E aí agora esse vídeo ficou menorzinho. Porque eu sei que tem gente que gosta de vídeos pequenos, vídeos maiores. Mas é isso. Tá bem frio aqui. Eu não sei quanto a cidade de vocês. Esse aqui tá bem frio. Por isso que eu tô com essa touquinha também. Vou agora, gente, dar um jeito de agitar esse vídeo pra liberar pra vocês ainda hoje. Mas essa semana ainda teremos mais vídeo aqui no canal, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um big beijo e tchau! Tchau!